1. Gostaria de saber se entre os seres humanos estão encarnados seres estelares, cuja missão é participar do processo de transição do planeta. Sim, sim, existem sim entre nós muitos seres que não são da Terra. Alguns estão encarnados e outros estão em planos internos, mas servindo à Terra. Em planos de hierarquia. E claro que na transição do planeta, esses seres vão ser de muita valia, porque eles vieram para isso e eles são os únicos que têm uma experiência que pode valer naquele momento. Porque nós não temos nenhuma experiência daquilo que vamos passar. Nós vamos passar por coisas completamente novas. Então não saberemos resolver nenhum daqueles problemas que vão acontecer. Então existem sim seres humanos encarnados, seres estelares e seres de outros planetas encarnados nos seres humanos. Só que esses seres são reais e não se fazem conhecer. Não se fazem conhecer porque seriam perseguidos e no mínimo aprisionados. De forma que os seres que estão aqui preparando esta transição e que farão as coisas que nós não sabemos fazer, esses seres existem sim, só que não se dão a conhecer. E se o despertar para o serviço nesses seres é um processo diferente do despertar humano? Bem, podem ser seres humanos, mas são seres que têm uma noção diferente de serviço. Têm uma noção de serviço planetário ou de serviço extraplanetário. Para estarem entre nós, sendo básicos aqui em certos momentos críticos, sem sequer se dar a conhecer. Então isso são seres que são sim humanos como nós, encarnados, mas que têm um outro despertar espiritual, que estão em outro nível espiritual e que podem ficar fazendo todo este trabalho em absoluto silêncio e sem seres conhecidos, sem serem conhecidos. Quais são as relações kármicas desses seres junto ao planeta e a família terrena às quais eles podem pertencer, visto que ele veio de uma dimensão ou de um mundo superior? Bem, quando um ser desse calibre, quando um ser desse calibre encarna, todo o karma dele é organizado, todo o ambiente onde ele vai aparecer, onde ele vai surgir, tudo isso é muito bem organizado. Então, estamos falando desses seres, tudo muito bem organizado e as famílias onde esses seres surgem são famílias também de almas que têm essa instrução. Quando essas famílias se formam aqui, esses seres já se entenderam lá em cima no espaço antes de se encarnarem e já vêm todos para uma determinada tarefa e, portanto, um ser desse pode sim estar dentro de uma família. Mas isto não é uma família normal, mas é uma família onde existe já uma consciência, onde existe já uma consciência de seres que se unem para juntos servirem à humanidade.